Nanda, minha líder, é hora do seu decreto. Vamos lá. Quem vai direto para o Paredão e por quê? Beleza, hoje vai a Bia para o Paredão. Os meus critérios de voto como líder, na verdade, não é nem emocional, sempre foi pensado em questão de jogo, de prova, de quem ganha a prova, quem pode vir a ser um forte concorrente, mas, infelizmente, na sexta-feira, houve uma situação bem chata, onde teve uma demonstração gratuita de desrespeito comigo, com a minha liderança, com a minha pessoa, com o momento, com a própria dinâmica do jogo. Não soube lidar, passou dos limites e eu acho que é por isso, somente por isso, que ela mudou o meu voto para ela mesma. É isso. Ok, então Bia está no Paredão.